O acervo de entrevistas da produtora Close Comunicação foi a fonte que mais uma vez permitiu o Museu Virtual de Uberlândia produzir a segunda edição do livro Registros para Sempre. Eternas lições que traz histórias de 20 mestres já falecidos que foram e são referência de excelente nível de ensino da cidade de Uberlândia. O senso de justiça de Estela Saraiva foi precoce. Ainda muito jovem, era aluna de um internato e uma amiga lhe confessou que seria expulsa da escola por estar grávida e que o pai da criança era o padre do colégio. Indignada, Estela levou o fato ao conhecimento de todos no pátio da escola e foi expulsa com a colega. Começava ali a batalha que ela travaria por toda a vida. Transferiu-se para São Paulo para dar continuidade aos estúdios e lá começou a participar da luta contra a ditadura de Getúlio Vargas. Foi perseguida, presa e maltratada. Senso de justiça fez da professora Estela símbolo de resistência e luta feminina. E essa foi uma das histórias que figuram nesse livro, é da Estela Saraiva Piano, que junto com as outras 19 pessoas, entre outros nomes, contribuíram para a evolução do setor educacional em Uberlândia. E essa obra, particularmente, ela é interessante porque ela traz, dá para se ter uma visão da história de Uberlândia a partir da sala de aula. É interessante perceber como é que a gente desenha uma história, a história de um povo, de uma cidade, a partir das escolas que ela teve e dos professores que estiveram nessas salas de aula. E aqui a gente tem personalidades que são muito fortes, como a gente tem, por exemplo, a história da dona Yolanda, que foi a primeira secretária de cultura de Uberlândia. A gente tem a história da dona Lia, que foi professora no Brasil Central e depois a primeira diretora da escola, o professor José Inácio. A gente tem a história do professor Milton Porto, que fundou o Colégio Liceu, que é um colégio emblemático em Uberlândia. Uma evidência de um projeto riquíssimo, que é o Museu Virtual de Uberlândia, que é um museu que procura compartilhar com qualquer um, através da internet. Esse acervo rico que a Close Comunicação tem, que é um acervo que praticamente resgata toda a história da cidade, com pérolas, que a gente pode se considerar privilegiado por Uberlândia ter isso sistematizado e organizado por iniciativa do Celso Machado. E cada vez mais, de diversas formas, seja através do livro, da revista, dos programas de televisão, são conteúdos que estão sendo cada vez mais compartilhados com a população. Então eu acho que esse livro cumpre esse papel de eternizar esses nomes. São, como o próprio nome diz, nesse segundo volume, são eternas lições. São pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram com o desenvolvimento cultural e cognitivo de Uberlândia. São pessoas, tanto dessa obra quanto da obra anterior, que já partiram, mas que deixaram um legado, um legado de esperança, de luta, de entrega pelo desenvolvimento, seja ele em qual âmbito for. São pessoas que trouxeram essa história, né? E é muito bacana que elas estejam compiladas e guardadas e divulgadas em uma obra como essa. Legenda Adriana Zanotto